Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisacosta da Dica e mais um vídeo aí mostrando roupas para vocês, gente, eu tô aqui eu fiquei quatro horas garimpando hoje, gente, eu tô super cansada, mas eu vou colocar vídeo no canal, tá? eu tava separando aqui as roupas e eu resolvi gravar agora com elas aqui ainda para mostrar para vocês um pouco do que eu garimpei, tá, gente? então já mete o dedo no like, gente, se inscreve no meu canal aí, você que é novo, você que é nova caiu aqui de paraquedas, gente, fica aqui comigo, tá bom? me dá o prazer da sua presença, vamos crescer, fazer parte dessa família, tem muita coisa bacana, tá? e querendo garimpar comigo, gente, querendo comprar comigo, é lá no Instagram arroba Gisacosta da Dica, já me segue lá, gente, indica o meu Instagram, indica o meu canal para a família toda, para todo mundo que gosta de moda sustentável ou que você queira que passe a gostar, gente, porque através dos meus vídeos as pessoas passam a analisar as peças e elas passam a ter outra visão sobre a moda sustentável, sobre esse consumo consciente, tá? elas passam a abrir um pouco mais a mente de que roupas usadas também dá para reaproveitar também são legais, que a gente paga pouco, tá bom, gente? que não é só roupa velha que vendem no bazar ou no brechó, que também tem roupas muito boas, tá bom? então, bora lá para o vídeo e eu conto com o teu like vou fazer aleatório, porque eu tô com uma caixa com sapato, com blusas de inverno tá bom, gente? Fazer aleatório eu vou começar, gente, com essas saias indianas que eu sei que tem muitas amigas aí que gostam, tá? olha que coisa mais linda esta saia indiana, gente maravilhosa Isa, me alcança um cabide ali, filha, para a mãe, por favor olha que coisa mais linda, gente olha, você não viu ali embaixo que tá rasgado? aonde? aqui, ó então, vamos lá, gente eu garimpei vários vestidos, gente e dentre esses vestidos, eu garimpei esse aqui, que é dessa marca, muito boa, gente muito boa mesmo de vestido ele é preto ele tá super novo, assim, super inteiro ele veste melhor um pé, tá? ele é assim ele é dessa marca Loura em... não sei lá o nome que é uma marca bem carinha aí de vestido no mercado aí quem conhece sabe que ela é bem cara, tá? então, esse vestidinho aqui, ó bem socialzinho, tamanho P é o primeiro item, tá bom, gente? o segundo item é esse vestidinho de renda verde tamanho... acho que é tamanho P também, tá, gente? eu peguei alguns tamanhos P hoje porque eu não consegui muitos tamanhos grandes então, eu também... ai, não, vou botar cap... ó vestidinhos assim, tá? pra usar com uma blusinha por baixo um topzinho, né, ó verde olha essa saia aqui essa saia aqui é muito bonita gente, eu peguei uma maravilhosa igual essa aqui só que ela tá rasgada, gente olha isso aí, olha que judia agora que eu vi, gente olha essa saia e ela tá rasgada aqui, ó se alguém quiser, gente eu vendo ela bem baratinho, tá? se alguém quiser costurar customizar ela botar um tecidinho por baixo como ela tem várias cores, né? então, não vale a pena muitas vezes, né? eu vendo barato ela e aí, né? se alguém quiser customizar ela arrumar ela eu vendo mais baratinho, tá? gente, olha que linda tá? uma pena, gente eu não vi mesmo eu me emocionei porque essas saias indianas o pessoal gosta bastante olha essa aqui branquinha eu tô vendo aqui não tem nenhum rasgo, tá, gente? ó, uma saia tá? uma saia indiana aquelas ó não sei se ela é indiana deixa eu ver aqui não tem etiqueta, gente ó, mas ela é bem bonita, tá? aquele saião assim, bem bonito um outro vestido, gente é esse verdinho aqui ele veste um M, ó M, G ele não é malha fria ele é um tecido, gente ó tá? ele não é tão longo também, tá? ele não vai até o chão tem esse aqui também, gente que ele tá mal acabado sinal que ele não foi nem usado olha que coisa linda eu lembrei de uma amiga aí que eu tô garimpando tá? ele é super bonito, gente ele é social ele tem um zíper tá tudo certo só que aqui na barra aqui também deixa eu ver se tem um bolsinho ele tem um bolso aqui ó ele tem um bolsinho ai, tá num cheiro tão bom, gente tem um bolsinho e aqui na barra ele não foi finalizado, tá, gente? ele foi ele deixaram ele então provavelmente ele não foi usado é um tecido novo então só pode só fazer a barrinha aqui mesmo e ele tá super novinho, gente olha que coisa linda tá? uma peça que não vale a pena desperdiçar um tecido muito bom próximo item é esse aqui da Forever é o macaquinho, tá, gente? ó é um macaquinho ele é bem bonitinho, ó todo em renda assim, nessa cor, ó tá? ele veste melhor um M, tá, gente? tem esse aqui que eu não sei se é vestido, gente ou se é blusa, ó só que ela vem com a cordinha, né? pra te amarrar então eu acho que é uma veste leg não sei porque ele tá muito curto pra vestido, ó, gente mas ele é bem bonito, tá? ele veste melhor um M, um PM, tá? bem bonito olha essa saia ela tem esses brilhos aqui no tecido, ó uma saia social bem bonita, ó pra minhas amigas que gostam de coisas sociais, ó pra quem tá no meu Instagram a gente faz um print, tá? no meu WhatsApp faz um print e me manda lá que eu reservo a peça tem mais essa sainha aqui que veste um M também eu acho ela bem bonitinha, ó, gente eu geralmente eu não pego saias assim porque eu acho que não vende mas ela não é curta, né? ela é uma sainha média aí vai até o joelho então, pra minhas amigas um outro item, gente esse vestidinho que eu achei muito bonito deixa eu ver não tem etiqueta aqui, gente mas, ah, tem não, não tem etiqueta ele é um tamanho M olha que coisa mais linda ele é social ele é militar ó, aquela cor militar ele tá super novinho, gente bem novinho, tá? então, eu achei ele bem bonito bem bonito mesmo o próximo item é esse vestidinho aqui, gente da... deixa eu ver que marca que ele é Miss... 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 eu não sei que marca que ele é, gente mas ele é muito bonitinho, ó todo floral agora pro verão, né, ó bem bonito ele tem assim, ó essa mance... ó tá? muito bonitinho, ó pra minhas amigas aí que tem filhas novas muito bonito vou mostrar esse chinelinho, gente que eu achei muito bonito ele é um 36, tá? olha que lindo esse... esse... esse chinelo, gente olha que coisa mais linda com essas correntes, olha eu achei muito bonito tá? ele é da... Ana Figueiredo ele é cochoadinho aqui então, ele deve ser bem confortável pra usar, ó só tá sujinho tem que limpar deixa eu mostrar mais alguma coisa de calçado eu peguei a salparagata aqui, gente, ó tá? salparagata branca ah, eu peguei esse aqui da Visano, gente, ó ele calça 39, ó 39 o número dele ele tem esse saltinho ó da Visano social, né? ele é bem confortável pelo jeito, gente pra quem tem o pé largo, sabe? eu acho que ele é bem confortável, ó tá? bem bom ó tá? sapato muito bom de qualidade, hein? um outro também que eu achei bem bonito é esse aqui da Rezo, gente ai, faltou a cordinha tá? onde a cordinha é essa? eu não acredito ai, eu não acredito que eu perdi a cordinha não tem cordinha, ó agora que eu vi, ó, gente ele veio sem a cordinha eu vou ver se eu acho, ó olha que coisa mais linda esse aqui? é não veio, ó que pena tem que ver se não tá aqui dentro da caixa, isso tem esse aqui também, gente, ó eu vou ver se eu acho a cordinha daquele, gente 36 o número dele, ó 36, tá? próximo item, ó próxima peça eu achei que tava gravando, gente mas não tá ó, é esse casaco aqui de lã maravilhoso, olha ele é super tintinho ele é grosso ele veste melhor um M, tá, gente? ó ele tem essa gola né? deixa bem quente o pescoço ó bem bonito, tá? então, vou mostrar outro pra vocês também tem blusinhas assim, ó, gente croppedzinho tem uma cliente aí que me pediu, ó pra um público jovem, ó tá? é um cropped bem bonitinho, ó é uma blusinha que é cropped 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 deixa eu pegar aqui tem muita coisa, gente muita coisa muita coisa pra gravar tem bastante blusinhas assim agora pro inverno essa da Rabush número M, ó blusinha então, gente o próximo é essa bata verde maravilhosa, gente ela só tem esse pinguinho aqui não sei se é gordura, gente mas sai, ó ela é uma peça muito bonita ela tem esse bordado na manga ó ela tá super inteirinha, gente, ó olha que linda essa bata, gente ela só tem esse pingo ali eu acho que é gordura mas, né, sai gordura sai, ó tá? muito bonita ela é um tamanho G tá bom, gente? o próximo item é essa blusa que eu achei maravilhosa olha que linda olha muito bonita, gente muito bonita, tá? ela é um tamanho G olha esses detalhes, gente olha os detalhes que ela tem ó próximo item é essa blusa, gente ela é um tamanho P, ó nessa estampa, tá? tá bom? próxima é essa tamanho P, tá bom? ai, gente olha que linda essa não sei se eu não vou ficar pra mim, gente sério não sei se ela vai servir eu olhei no braço mas eu achei ela tão bonita, gente ó ela tem essa manzinha Flair ela é em em ela é da Pat Pat ah, ela é uma marca boa, gente ó ela é uma marca boa de roupa ela tá nova, gente nova, tá? muito linda parece um jeans, tá? imita um jeans a manzinha dela é meia Flair, ó muito bonitinha tá? ombro a ombro achei ela muito linda, gente tem essa aqui também que é uma blusinha básica mas eu achei ela muito bonita com esses bordados ela é da Marisa, ó marca E tamanho M, ó olha que bonitinha, gente uma blusinha bem boa assim pra te usar no dia a dia, ó esses bordados achei bem bonita mais uma, gente que é essa aqui que ela é de menina ela é tamanho G olha que bonita tá? de manguinha comprida bem bonitinha, né? eu achei bem bonita essa blusa ah, tem mais uma aqui tô com saco aqui, gente ah, essa aqui também eu tô pegando bastante agora pro verão, gente, ó ela é tamanho G da Mix, ó tá? regatinha, ó pra usar agora no verão vocês que gostam, né? essa estampa essa aqui eu vou mostrar de novo, gente que eu acho que não tava gravando, ó eu acho ela bem bonita olha ela é branquinha ela tá super novinha ó ela é um tamanho G tá? um tamanho G, ó bem bonita e atrás ela é assim tá? depois, gente eu tenho outras blusinhas olha essa que linda, gente olha que linda essa blusa ignora os cachorros olha esse detalhe dessa blusa, gente que coisa mais mimosa ela é um tamanho M, tá? ó muito bonita, gente muito bonita olha linda, linda, linda tem essa aqui que é da Coffee Coffee não sei que marca é essa, gente olha mas ela é assim, ó deixa o ombrinho de fora bem bonitinha de malha tá super inteirinha pra te usar em casa, né? ah, essa aqui eu achei muito linda, gente muito linda Oso Original P olha ela é assim olha que linda, gente essa peça ela tem esse bordado esse trabalhado essa aplicação, na verdade né? uma aplicação olha que linda eu amei essa blusa, gente tá num cheiro num cheiro olha essa meninas e meninos eu achei linda essa blusa é uma bata, né, gente? olha que coisa mais linda essa bata, gente eu, pelo menos amei essa bata tem essa manguinha flare tem esses detalhes assim, ó isso aqui com jeans, gente com uma sainha com shortinho ela cai bem com tudo tá? olha que linda ó tá? ela é assim uma bata muito bonitinha só tá amassadinha, né, gente? mas, ó dá pra ver que ela é uma bata muito linda vou mostrar mais essa peça aqui, gente que ela é da Making Off ó, acho que é isso, gente fala M-Offs ó tá? tamanho M ela é transpassada, gente ela é social ela é muito bonita tá? ela é muito bonita só tá amassadinha, né, gente? ó porque assim, gente eu pego as peças eu garimpo no dia já quero mostrar pra vocês, né? e aí ela tem esse cordão aqui, gente que é pra, tipo, transpassar ela mas ela tá nova, gente tá? da Making Off Officer Officer acho que é isso, gente ó tem a marca dela aqui atrás, tá? ela tá novinha novinha, novinha nem parece que foi usado uma blusa muito bonita depois, gente olha que linda essa sainha não sei se ela é indiana, gente da PUC olha, é um tamanho P olha que bonitinha essa sainha eu adorei ela é curta, tá, gente? pra quem é alta aí não dá tem que ser pra quem é baixinho, né? que daí não fica muito olha que lindinha eu adorei esses detalhes aqui que ela tem, ó tá? depois tem essa batinha indiana, gente olha, indiana eu tenho minhas amigas aí que gostam de pejas indianas e essa é bem indiana, gente bem indiana ó, ela é assim ó tá? olha que linda, gente bem indiana ó olha atrás ela é assim ó nem sei se aqui não veio da Índia, gente deixa eu ver aqui indiana e cigana 100% viscose, ó tá? uma blusinha indiana ai, gente eu tô pegando bastante dessas blusinhas aí tem minhas amigas, né? essa aqui é da Lulu, né? não sei que marca que é isso, gente ó mas ela é pretinha tá? aquela blusinha bem básica pra te usar por baixo de blusas transparentes né? pra quem gosta agora no verão essa aqui é mais jovial, gente aquele modelinho mais jovial, né? ou pra quem quer, né, gente? ela é muito bonitinha olha que lindinha, gente olha que linda pra te fazer um lookzinho com shortinho com tudo, né, gente? essa aqui cai bem com tudo ó tá? muito bonita essa aqui é da Zara, gente olha, é da Zara ó, da Zara é uma basicazinha da Zara ela tem um pouquinho de elastano mas ela veste melhor um pé, ó pra quem curte, né? esses tipos de blusinha nesse suplex coisa boa, né, gente? marca Zara, então é muito boa e eu vou mostrar mais uma pra vocês, gente que eu achei linda ela é da Marieta não sei qual é a sua marca, gente ó mas eu achei que ela é uma marca boa é tamanho P ela deixa vazado aqui na manga, ó tá? e olha que linda, gente muito bonita né? pra quem usa roupa social aí, ó uma marca boa e de qualidade olha essa aqui, gente que linda com esse filtro dos sonhos, ó muito bonita uma malha bem boa, tá? de qualidade aí ó pra minhas amigas que tem as filhas jovens aí também, ó bastante coisa, gente bastante coisa eu não consigo dar conta de gravar tudo, tá? olha essa pretinha ela é assim atrás, gente e na frente ela é assim, tá? então atrás ela é mais transparentezinha assim, ó pretinha ó vou pegar uma luz boa aí olha que bonita tá? ela é tamanho P, tá, gente? e vou mostrar por último, gente essa aqui que eu amei que é da Calvin Klein, ó Calvin Klein tamanho P olha que linda, gente mas ela veste um M, tá? dependendo olha que linda da Calvin Klein tá bom, gente? então, mete o dedo no like aí, se inscreve no meu canal ativa o sininho pra não perder meus vídeos que é vídeo todo dia nesse canal e eu vou ficando por aqui, gente com mais esses garimpos e se você gostou não esquece de compartilhar pra mais gente vir pro canal e eu vou mostrar muita roupa na sequência a gente tem muita roupa tá? isso aqui é só um terço do que eu garimpei são quatro horas de garimpo então tem bastante coisa espero que vocês tenham gostado beijo pra vocês fiquem com Deus e me adiciona lá no Instagram rubazizacosta da dica e me adiciona lá no Instagram e me adiciona lá no Instagram e me adiciona lá no Instagram Obrigado.